O Teu Amor Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor É Gabriel Passa ao vivo no bailão mais apaixonado do Brasil Com o teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Chegando mais uma no bailão mais animado do Brasil Com Gabriel Passa Tô precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Tô procurando ainda, não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do seu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Esse é o meu povo de Francisco Doutrão e de toda a região Presente aqui no bailão do Gabriel Passa Aqui no CTG recordando os pagos Bora lançar, bora ser feliz meu povo Não tenho mais tempo pra perder na vida Agora eu vou voltar para quebrar Se a vida é dela eu preciso ser feliz E estar perto desse amor eu encontrar Felicidade vai morar junto comigo E eu só quero é ser feliz e amar De hoje em diante vou fazer minha mudança Porque depois eu não quero mais mudar Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais E amor errado em minha vida nunca mais Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais